Fala pessoal, uma boa tarde para vocês. Eu estou aqui na corte laser, eles estavam lá no pontilhão, perto do posto, e mudaram de endereço. Olha só que bacana, agora eles estão em um galpão muito bacana, olha só o trabalho deles. Eu vou estar mostrando a loja agora, tá bom? Vem comigo aqui, vou mostrar para vocês a empresa, a empresa que cresce a cada dia, olha só que maravilha. Vou mostrar um pouquinho a porta aqui, isso aqui é o recepcionista da empresa, olha ó. Está vendo aí? Vou mostrar um pouquinho da empresa para vocês. Olha só que bacana. E se você precisar, eles fazem. Olha só. Olha só. Olha só o cavalo, olha só que doido. Esse aqui é o proprietário da empresa. O que você tem que falar da empresa aqui? Bom, nós já estamos há 6 anos no mercado, agora nós temos 3 laser e uma halter. que bacana. Olha só. Então você que é de qualquer parte do Brasil aí, olha só os equipamentos. Eu acho que é o único de balacena, não? Eu acho que é. É. Com essa qualidade aí, olha só. Vou estar mostrando aqui as máquinas para vocês. Mas ficou bem espaçoso aqui o galpão pessoal. Hoje eu estou tendo o privilégio de estar mostrando para vocês. Olha só que bacana. Olha, cheio de equipamentos. Muito legal mesmo. O atendimento aqui personalizado, atendimento aqui nota mil. Muito bacana mesmo. Bem amplo o galpão e fácil de achar. Vou mostrar para vocês aqui outra máquina que está cortando a lença. Olha para você, para você que não conhecia o que é um corte a laser. Olha só que doido aí. Vamos lá na frente, vamos lá na frente. Vou mostrar para você. Vou mostrar para você. Vou mostrar para vocês. Isso aqui são os pedidos aqui, olha. São vários pedidos. Eu já mostrei para eles aqui, olha. O que você precisar eles fazem pessoal, olha só. Olha só que lindo aí, olha. Olha, de time, olha. Tudo, 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 tudo aí. Vou mostrar mais uma vez aqui o T-rex. Você sabe que eu tenho um T-rex, né? Um drone T-rex. Olha o cavalo aí, olha. A empresa aqui é top, hein? Olha só. Para a festa. Para a festa, você que tem uma festa, que vai ornamentar a sua festa. Olha só que bacana. Forte laser. Então, pessoal, essa empresa fica aqui na rua Maria Ortiz. É 120, né? É, aqui é 100 e... É, número 102. É, número 102. É, o horário de almoço aqui, pessoal, é de onze e meia. Onze e meia até as seis. E a hora que é... Nove às onze e de um a seis. Isso. Aqui, me fala um pouquinho da... Daquele tamanho que eu filmei ali, daquele corte ainda aí que você está fazendo agora para a empresa. Então, um detrelo. Um detrelo. Dois por um e meio dá para cortar. Aí, tá vendo, pessoal? Até dois por um dá para cortar. E ficou muito bacana aí. Então, pessoal, com essa imagem bonita aqui, olha. Com essa imagem desses cortes aqui, olha. Já estava praticamente finalizando. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. Curte o canal aí. Alves Foto Drone. Compartilha com os amigos aí. Se inscreva no canal. Alves Foto Drone. Tamo junto aí. Caminhando para os 500 inscritos. Valeu. Beijo no coração. Fui. Abraço aí. Tchau. Tchau.